Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Natália Mazu, que tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o seu like, que é mega importante, é de graça e me ajuda muito, tá bom? Bom, gente, iniciando o vídeo hoje já é 11 horas, 11 e poucos horas de almoço. O almoço tá pronto, vou mostrar o almoço pra vocês. Eu queria ter feito o almoço conversando com vocês, igual o vídeo anterior, sabe? Eu gostei bastante de ir fazendo o almoço conversando com vocês. Porém, não deu certo, não deu tempo. Eu tô desde ontem, assim, já faz uns dias, né? Mas desde ontem que eu falei, não, preciso resolver umas coisas do YouTube. E aí eu fiquei ontem à tarde, hoje de manhã, nisso. Tentando resolver. Ontem fiquei pelo computador, não deu certo. Hoje eu fiquei fazendo almoço com o celular no Viva Voz, ligando pra vários centros de atendimento e tentando resolver os meus B.O. O YouTube é muito bom, né? Mas assim, pouco se fala do YouTube, então a gente tem muitas dúvidas, coisas que a gente tem que resolver, a gente não sabe aonde ir, como resolver. Então... É complicado, a gente não descobre sozinha, né? Tem que ligar, tem que ir atrás. Mas enfim, acho que tá resolvido, né? Graças a Deus, acho que eu resolvi o que eu precisava. Mas enfim, vou mostrar meu almoço e depois o resto do meu dia pra vocês, tá bom? O almocinho de hoje vai ser arroz, feijãozinho que eu acabei de fazer. Feijãozinho quando faz assim no dia, fica uma delícia, né, gente? Maravilhoso. Não fiz feijão gordo, porque enjoei. A Júlia também não gosta de linguiça. Aí fica aquela coisa, eu não quis selecionar pra ela. Então fiz só o feijãozinho normal, bem temperado, bastante alho, bastante cebola, cheiro verde desidratado, chimichurri, orégano. Enfim, bastante temperinhos. Aqui tem filé de peito de frango empanado. E aqui tem salada de batata, cenoura e tomate. Eu amo e é muito bom pra quem não come arroz, como eu. A batata dá bastante saciedade. Eu adoro saladinha assim, ó. Nossa, fica uma delícia. Bom, eu gosto. Coloco bastante salzinho, bastante limão, azedinho, do jeito que eu amo. Agora a gente vai almoçar. Ó, gente, no prato fica assim, ó, bastante salada. E a carne, né? Que é proteína. E farofinha, porque eu sou farofeira, adoro farofa. Mas assim, não tem arroz, não tem feijão. E eu fico bem satisfeita, viu? Principalmente quando é salada assim, ó. Acho que eu nem vou dar conta de comer tudo. Coloquei demais, porque a batata dá bastante saciedade. Bom, já almoçamos. A Júlia já foi dormir. Eu vou lavar essa loucinha aqui rapidinho com vocês. E como vocês podem ver ali na mesa, ó, tem bastante sacola do açougue. Que são carne, né? As misturas. Então, depois que eu acabar de lavar a louça, eu vou guardar certinho com vocês a mistura. Do jeito que quem acompanha aqui mais tempo já sabe. Que é o jeito que eu gosto, o jeito que eu guardo, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrando os valores também de cada carne que deu aí o valor, tá bom? Eu vou mostrar os valores também de cada carne que deu aí o valor, tá bom? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Já estragou um monte, né? Já melecou tinta. Deixa eu ver seu pé. Olha aqui minha unha. Nossa, que linda. Deixa eu ver seu pé encardido. Tem que ver da outra também. Ai, que pé encardido. Da outra também. Que pé encardido. Vai tomar banho, Chúria. Da outra também. Deixa eu ver. Olha o pé encardido da Chúria. É claro que eu não vi, mamãe. Você tá muito doidona com esse monte de tatuagem. Vai tentar ver de novo, mamãe. Do meu pé. Espera aí. Deixa eu ver seu chulé. Espera. Ninguém quer ver essas unhas, não. A palavra-chave do vídeo de hoje é você me dar uma ideia de qual é o próximo desenho que eu posso fazer no rosto da Júlia. Porque eu estou sem ideias. Aqui as quatro dessas, escolhe onde começa. Pode começar. Faça o dedo e sente onde que é o seu... Sente que você tá na mão e onde tá. Uhul, muito bem. Girafa. É uma girafa? Sente. Agora, canta a mão, você sente os buraquinhos até achar a girafa. Vai. Vai. Muito bem. Te amo. Te amo. Te amo. Muito bem. Esse é o último que tem aí. É um. Sente como é que tá o desenho pra você sentir como é que você tem que encaixar ela. Onde tá o rabinho? Onde tá a barriga? Sente no teu desenho onde tá a barriga dela. Não. Tô ao contrário, meu amor. Não, não. Tô ao contrário. Não. Tem que sentir. Sente a sua baleia e sente o desenho. Ó, aqui ela não tá reto. Onde tá essa parte reta aqui? Então é assim. Pode tirar. Não tem que ser todo de novo. Você foi muito bom. Agora é assim. Tem que ser assim.